A Câmara dos Deputados Ela vai falar dos impactos negativos que podem ocorrer aos beneficiários do programa Bolsa Família, caso seja mantida a proposta de corte orçamentário do relator geral do orçamento no programa. Os recursos previstos para o Bolsa Família em 2016 chegam a quase 30 bilhões de reais. O relator do orçamento do ano que vem, o deputado Ricardo Barros, está analisando um possível corte de 10 bilhões de reais no programa. Caso seja mantido esse corte, a ministra Tereza Campelo prevê que cerca de 23 milhões de pessoas devem sair do programa Bolsa Família. Leandro Alarcon, direto do Planalto.